Então hoje é 21 de março de 2012, dia da primavera aqui na Itália, na Europa e as flores e as plantas começam a respirar diferente, 21 de março, né? Toda luz que elas vão ter para desabrochar, eu adoro essa época Outono no Brasil, né, Joel? Outono no hemisfério sul E um beijinho carinhoso para todos vocês, um beijo para a Regina, para a Maria, para o Joel, para o João A Silvia, Silvia, semana passada eu tinha te visto, viu? Dei beijo para você, disse que bom te ver, Silvia, tanto tempo Você que não me ouviu Beijinho Ana Isabel, Diana, a Val Duduzinhos, Eli A Poli também, que tem tempo que a gente não vê a Poliana Beijo também, muito carinhoso para a Poliana De bem-vinda O Mário, já tá Mário também, eu não tenho visto A Sandrinha e seu Aleluia A Susana Arca de Oscarã E Danuei Bom dia Bom dia e bem-vindos, graças a Deus É por um motivo maravilhoso e digno Trabalho Então, gente, ela continua no nosso capítulo 17 Assistência Fraternal Do nosso livrinho que já tá pra acabar, que é o Libertação E tá naquela circunstância da senhora que pedia ajuda ao Gúbio Na casa, né? Tava como se fosse um quartel general, se a gente puder usar essa expressão Da espiritualidade superior Que assumiu O Wagner não tá aqui? Quem é que é mais militar? Só o Wagner, né? Quando uma trupe toma posse, como se chama? Esqueci a expressão, até sei E a trupe do bem tomou posse da casa Assumiu o comando Assumiu o comando E agora Eu acho que assumiu o comando E é o bem agora que domina e que habita naquela família Porque a espiritualidade está toda ali organizada E cria-se luzes Foram colocados pontos de luzes nas janelas Em torno da casa, proteção E os espíritos sofredores da área ali começaram a notar Essa iluminação diferente Olha como é importante a nossa casa O clima da nossa casa ser preservado No máximo da nossa capacidade, logicamente, né? Mas que a gente não deixe pra lá Como se fosse secundário Sobre isso Esse clima Harmonia Para que nós possamos ter como hóspedes Como amigos e frequentadores do nosso lar Espíritos bons Espíritos amigos Que utilizam até do nosso núcleo familiar Da nossa casa Conto socorro também, né? E vamos observar como funciona isso Então, a primeira entidade aproximada Foi uma senhora que se ajoelhou à entrada suplicando Bem feitores de cima Que vos congregastes nesta casa Em serviço de luz Livrai-me da aflição Piedade, piedade O nosso instrutor Atendeu-o imediatamente Permitindo-lhe a passagem E no pátio ao lado Contou em pranto Que se mantinha há muito tempo No edifício próximo Segregada por verdugos impassíveis Que lhe exploravam antigas disposições Mórbidas para o vício Achava-se, porém, cansada do erro E suspirava por mudança benéfica Penitenciava-se Pretendia outra vida Outro rumo Implorava Asilo E socorro O orientador Consolou-a Bondoso E prometeu-lhe amparo E só para dar uma pinceladinha Sobre esse pedacinho aqui Eu ainda falei com vocês Na semana passada O porquê dela conseguir se libertar De ela ter saído do poder Dos verdugos E chegar até o encontro do Gúbio Pela sua predisposição A mudança Ela cansou do erro Ela cansou daquilo tudo E o mal cansa Chega a um ponto que cansa E a pessoa Começa a ter a predisposição Ao melhor A procurar Diferenciar-se De ambiente De ações Etc Logo após Surgiram dois velhos Rogando pousada Ambos Haviam desencarnado Em extrema indigência No hospital Revelavam-se Possuídos de imenso terror Não se conformavam com a morte Temiam desconhecido E mendigavam elucidações Padeciam de verdadeira loucura Tadinhos, né? Então Velhinhos Desencarnaram indigentes No hospital Doentes Não aceitavam a morte Do corpo Do corpo físico Não é? Temiam desconhecido Mendigavam Elucidações Esclarecimentos Não é? Estavam em estado de alucinação Vocês imaginam que situação? Mas por que? Porque passa-se uma encarnação inteira Nem pensar Não é? No depois Ou fazer a expectativa de uma coisa Irreal Ou dormir a vida toda Ou não pensar mesmo De jeito nenhum Aquilo que pode esperar A lei túmulo Não é? É Olha que difícil que deve ser Então eles queriam esclarecimento Porque uma vida toda Sem saber o que aconteceria Depois da desencarnação E de repente Vê-se mortos Não é? Vê-se Corpos Sem vida vital Mas Espírito vivente Porque a morte Ela não existe E de repente Precisando de paz Que alguém conte pra eles O que está acontecendo Que isso Dependendo De como é a pessoa Que manias Que ela cultivou Que costumes De ser De viver Pensamentos Que ela cultivou A vida toda A pessoa chega até a loucura Não é? Precisa De um tratamento Diferenciado Aí diz assim Vocês podem dizer assim Poxa Mas pode acontecer De uma pessoa Não está preparada Para a vida Depois da morte Em que sentido? Nunca ouviu falar Não é? Nunca tive a oportunidade De ouvir falar Porque sabe Que circunstâncias Mas vamos Dizer assim Nunca ouviu falar Mas essa pessoa Ela teve Um comportamento Seu íntimo Seu íntimo Pessoal Voltada Para o bem Para o altruísmo Para os outros Não é? Para o amor Para a socialização Com os demais A facilidade A facilidade de relevar As coisas De perdoar As circunstâncias Mas Não teve acesso A esse tipo De informação Uma pessoa dessa Como eu descrevi agora Ela Como estaria? Se tivessem desencarnados Até mesmo Por indigência Em um hospital Como é que ela poderia estar? Estamos especulando Estamos procurando Uma O outro lado Da moeda Para que a gente Não fique achando Que é só Desse jeito Desses dois velhinhos Aqui O Dudu diz Acredito que Bem amparada Já tomar desarrumação Do lar Influi até No fluido Das energias Bem amparada Né Dudu? Quer dizer Não é que os outros Dois senhores Estão desamparados Mas uma pessoa Que passa a sua reencarnação Ou Uma encarnação inteira Com determinados Costumes Sadis Não é? Com práticas Cristãs Ela já tem Uma determinada Por mais que ela seja Ignorante Ela já tem Uma predisposição Aquilo ali Que vai facilitar Para ela Com o desenlace Do corpo físico O entendimento Melhor Das coisas Né? Ela intui Isso Por mais que ela Não saiba Por mais que ela Nem tenha pensado Sobre isso Talvez Ela vai ter Uma determinada Intuição O momento de perturbação Vai ser mais curto Ela vai ter Uma elevação moral Diferente Então Por questão Vibratória Ela já vai poder Perceber Outros indivíduos Melhor Espíritos Socorristas Ela vai ter Mais paciência Clareza Nas ideias Né? Para poder Ouvir Os conselhos E os esclarecimentos Aceitação Daquilo que está Ouvindo Com muito mais fluidez Não vai ser diferente Aí ela pode dizer assim Ai mesmo Eu nunca pensei Nisso E tal Mas só que O comportamento Dela Durante uma vida Não é? É aquilo que o Dudu Chamou Ele está dizendo ali De bônus Seu bônus Né? É o seu crédito É a sua bagagem Pode até estar chegando Num país estranho Mas ela está trazendo Consigo Tudo aquilo Que é necessário Para sobreviver Nesse lugar Diferente Daquele Que ela está acostumada Né? Então esses dois velhinhos Padeciam Né? Aqui do livro Né? Padeciam De verdadeira loucura Curiosa dama Compareceu Pedindo providências Contra espíritos Pervertidos E perturbadores Que Em grande bloco Lhe não permitiam Aproximar-se do filho Estigando A embriaguez Olha que curiosidade Que coisa curiosa Né? Foi pedir ajuda Para poder Intervir pelo filho Porque Nem sempre Sendo espírito A gente consegue Ter acesso A determinados socorros Ou métodos Socorristas Porque nós temos Que ter Um certo preparo Né? Um certo conhecimento Um certo preparo Um certo respaldo Moral Para intervir Por isso Nós intercedemos A espíritos Preparados Superiores a nós Porque nem tudo A gente pode fazer Se cai uma parede Da nossa casa Nem sempre Nós somos capazes De improvisar Ser pedreiro Não é? Se quebra os fios Da luz Nem sempre Nós podemos Ser Sim, né? Às vezes a gente tem Essa capacidade Mas nem sempre Nós podemos Ser Eletricistas Ou se nós Precisamos De uma cirurgia Nós não podemos Nos fazer De cirurgiões Né? Então nós Precisamos De serviço Especializado Até para pedir Socorro Na espiritualidade Já aprendemos Por exemplo Que Espíritos Quando desencarnam Não viram Perfeitos Não é? Não sabem Tudo São pessoas Comuns Só que Livres do corpo Material Para nós Aquilo que é A matéria Nossa Hoje Palpável Mas que são Aquilo que são Aquilo que sempre foram Então nós sabemos Que na espiritualidade Até para poder Tomar iniciativa Para ajudar Tem que ter Um determinado preparo Nós vimos Aí o nosso lar Não é? Vocês lembram? Na época Que estava tendo A guerra Que era necessário Tantas mil pessoas Para ajudar Cursos Para fazer E o André Luiz Até que queria Mas o André Luiz Não tinha aquele preparo Adequado Para aquele tipo De socorro Então por mais Que ela fosse mãe Que ela amasse Ela não deveria Estar preparada Para aquele tipo De socorro E pediu A intervenção A intervenção Dos mentores Né? O Dudu Disse ali pra gente O fato De serem Indigentes Não quer dizer Que o plano Se abandona Pelo contrário É Não quer dizer Que indigente No corpo físico É indigente No corpo espiritual Né? Não quer dizer isso Às vezes a pessoa Precisa passar Para aquela dificuldade Da vida material De abandono De solidão De solidão Mas é aparente Na verdade A solidão É aparente Né? A solidão É aparente Nós nunca estamos Sozinhos E abandonados É uma questão De ter contato Conosco Com acesso A nós Vibratoriamente Por culpa De nós Mesmos Não é? A ajuda Tá ali Querendo chegar Pra nós Mas basta Que a gente Abra a porta Do nosso coração Que a gente Se predisponha A receber Aquela ajuda Aí dias Ou menos dias Não é? Nós vamos Abrir essa porta Nós vamos Precisar O mal cança Não era isso Que eu estava Falando no início O mal cança E o mal É Que a gente Fala Não é só Perversidade É ignorância Não é não saber Das coisas É Ausência Do bem Na verdade Ao mal Não é? Nas mínimas Coisas Nas mínimas Práticas Nos mínimos Costumes Que a gente Tem Isso nós Vamos adquirindo E vamos Aprendendo Com o tempo A Valde Seria pra gente Muitas vezes Indigente aqui É muito Benquista No plano espiritual Com certeza Porque a gente Nunca sabe O que é que está Por detrás Daquele véu de ísis Por detrás Dos mistérios divinos Não sabemos Mas é que a gente Pensa que é Não é É ilusão Momentânea Tudo bem com vocês Né? Todo mundo quietinho Bom dia Tudo em terra Ah Então Outra Veio solicitar Recursos Contra os maus Pensamentos De um espírito Vingativo Que lhe não dava Em seja Oração Olha Curioso É Ela Espírito Não conseguia Nem orar Por causa Do martelo Né? Do Do espírito Vingativo Ali Insistindo Martelando Ela não conseguia Nem Orar Mas esse orar É naquilo que ela Entende por oração Né? Porque Vibratoriamente Basta mudança De atitude E não é fácil Realmente Não é fácil Né? Agora Por exemplo De tanto sofrer De tanto ser martelada De tanto ser perseguida Ela consegue pedir ajuda Ela já está predisposta A ser ajudada Tanto que Vai ter contato agora Com os espíritos socorristos O que é que foi Sandra? Que você se escandalizou Se assustou com o que? Diz aí pra gente Como que foi? O que foi que você achou Assim Assustador Estranho Você fala aí Que a gente explica Aquilo que não tiver claro A gente explica Tamo aqui pra isso Né? Foi complicado Aí pra você Pois é né? Tem que seguir a leitura E o raciocínio Senão você se perde Ele disse assim Que outro Outro Não estão pedindo socorro? É Pois é Não estão pedindo Não estão chegando Os espíritos Pedindo socorro E tal Né? E está contando Um pedacinho De cada história Então ele disse Outro veio Quer dizer Outro espírito Veio Solicitar recursos Contra maus pensamentos De um espírito Vingativo Que lhe não dava Em seja oração Ou ser Dois espíritos Desencarnados Certo? Só que um Sofria Perseguição Do outro Que não deixava Por causa Da vingança Não é? Por causa Das ideias Negativas Por causa Dos pensamentos Vinculados Ao mal Não permitia Com que ele Orasse Não é? Não permitia Que ele orasse Então quando eu disse Martelando É porque O outro espírito Fica perturbando 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 E não deixava Nem ele pensar Não acontece Com a gente Que as vezes A gente quer Estar querendo Até fazer outra coisa Que não seja nem orar A gente consegue Nem raciocinar Porque tem um Que tem Martelando Você diz Ai meu Deus Paraê Para tudo Ou as vezes É uma televisão Ou as vezes É um menino gritando E você não consegue Se conectar Nesse caso Era Um Obsessor Não é? Falando Falando Era isso Só que Agora Ele estava Conseguindo Pedir ajuda Porque se ele Sofria Essa obsessão Sando Se ele Sofria Com esse espírito Que estava Atormentando ele É porque Eles tinham Algo em comum Certo? Mas agora De sofrer Cansado Daquilo ali Ele Consegue Pedir ajuda E receber ajuda Tá certo? Agora Belezinha? Continuando Aqui então A corrente Dos pedintes Contudo Não ficou aí Tive a ideia De que a missão De Gubbio Se converter De repente Numa avançada Instituição De pronto Socorro espiritual Isso é interessante Não é Sandra? Quando eu digo Que ajuda Que a espiritualidade Quando se move Ela se move Para ajudar Efetivamente A todos Então vamos supor Que chega um momento Que a espiritualidade Vai na sua casa Te ajudar Aconteceu alguma coisa Eles Estão na tua casa Te ajudando E aí ele vai ajudar Só a Sandra Eles vão ajudar Só a Sandra Não, né? Eles vão ajudar Sandra Mas para ajudar Sandra Eles vão ter que ajudar A família de Sandra Incluso o marido Filhos Animais Não é? Mas vocês acham Que vão ficar Só aí? Não Além de ajudar Família de Sandra E Sandra Vão ajudar Agora Além dos amigos Dos encarnados Vão ajudar Agora Os desencarnados Que ali se encontram Também Não é que deixam Eles ao relento E aí Ajuda Se vê como é O mecanismo Desse livro O livro chama Libertação Então começa Ajudar também Todos os espíritos Que estão Naquele foco Daquela casa Porque nunca Estamos sozinhos Nós temos sempre Quem convive Conoscos Por simpatia Por cobranças Ou seja o que for Por amor Nós temos Só que não fica Por aí Olha como a coisa É grande Não fica por aí Está ajudando Sandra A família de Sandra Os amigos espirituais De Sandra Estão ajudando Os amigos Que criam Dificuldades Espirituais De Sandra Se assim a gente Puder dizer Mas não fica Por aí Não fica Porque ali Cria-se um foco De luz Não é como A casa E aí O ambiente Externo Espíritos Que muitas vezes Não tem nada A ver Com a história Também vão ser Socorridos Porque vão se sentir Atraídos E vão receber Socorro Bom dia Por um beijo Para você Entendem E vão receber Ajuda E de repente A casa de Sandra Que era para ser A Sandra Socorrida No final das contas Vira um grande Pronto-socorro Então nada Se perde Não é A espiritualidade Não dá um ponto Sem nó De jeito nenhum Não é Não dá um ponto Se não Tudo é feito Bonitinho Eis o porquê Isso é interessante A gente ressaltar Não sei porquê Vem na minha mente Mas eu vou ressaltar Quando a gente Quando a gente pede Ajuda A gente tem que saber Também orar Porque muitas vezes A gente está com dificuldade Com o parente Ou com o amigo E a gente Até na nossa oração Está pedindo para a gente Está metendo a língua No outro Não é Ou está com ressentimento Não é E aí a dificuldade Dificulta a ajuda Porque como é que faz Tem que ajudar todo mundo Né Hoje eu peguei a Sandra Para Cristo Então a Sandra Pede ajuda Mas a Sandra Está pedindo ajuda Para ela Mas está se lamentando Está lanhando Está se lamentando Falando mal da sogra Do marido Da cunhada Não é Eita lelê Como é que faz Ajuda para chegar Porque a espiritualidade Não vai ajudar A sua Sandra Não é Aí O que é que acontece A energia O fluido Não é O foco Que deve formar Com a luz Da oração Da Sandra Fica pequenininho Porque o sentimento Não é puro Não é Deveria ser mais altruísta Mais sincero Aí a gente tem que aprender Tem que aprender Até para pedir Porque nós não podemos esperar A ajuda divina Só para nós Porque olha que coisa Você pensou nisso também Né Dudu Vocês lembram De uma passagem Do Cristo Jesus Maravilhosa Sobre como orar A melhor oração Quem lembra disso Bom dia Wagner Um beijinho para você Quem lembra disso Essa passagem De Jesus Sobre oração Quem lembra Qual é a melhor oração Foi a pergunta de Jesus Vamos embora Gente Vamos ver como é que vocês estão aí De evangelho Maria está aqui Traz no evangelho Toda segunda-feira Qual é a passagem Que Jesus fala disso Aí no final Ele pergunta assim Para Pedro E qual é a melhor oração Pedro Ou tem uma outra Também sobre oração Interessante Que faça as pazes Deixe a tua oferenda No altar Porque antigamente Se usava isso Entre os judeus Oferendas Faziam oferendas a Deus Então se usava Deixar Oferendas no altar Não é E pedia a Deus Orar Aí Jesus Usou aquela colocação Diz assim Deixe oferendas No altar E vai fazer as pazes Com teu adversário Depois volta Para orar Não é Não é assim Vai primeiro Fazer as pazes E depois volta A orar Porque fica complicado A gente orar Com raiva De alguém Pode acontecer Mas é assim É porque a gente Não é perfeito A gente está cheio De defeito Aqui Um mais todo Que o outro Mais capenga Então não quer dizer Que você vai dizer Ai Eu amo Fulano Não é isso A ideia Não é essa É não ter Contra E nem pedir Contra A pessoa Porque quando Jesus Fala de amar Os seus inimigos E está no evangelho Segundo o espiritismo Kardec diz assim Olha mas Jesus Era sábio Ele entendia Que amar o inimigo Não significa Botar a pessoa Que você tem dificuldade No colo E chamar de meu amor Não é Mas Não desejar-lhe o mal Não regozijar-se Com o mal Que possa acontecer A essa pessoa Não é assim Etc Etc Tem uma outra passagem Que Jesus conta De um fariseu Orando Junto com um republicano O republicano É sabido Que era como se fosse O cobrador de taxas Era o cobrador de taxas Ali na época Não é que juntava O dinheiro Da sã E eles tinham raiva Dos impostos E eles tinham raiva Os judeus Dos republicanos Então era tido Como um pecador O fariseu Era aquele Que era o perfeitinho Era aquele Que orava melhor Que fazia tudo bonito Que respeitava Todas as leis Religiosas Então Jesus faz duas O judo O republicano E o fariseu O fariseu Levantava Todo soberbo Para o altar Batia no peito Dizias Pai Não é Abençoa-me Protege-me Eu que jejum Sempre Eu que cumpro Todas as leis Eu que sou isso Eu que sou aquilo E que eu nunca Seja igual A esse republicano Que está aqui Do meu lado A oração do fariseu Como é que foi Pomposa Cheia de orgulho E ainda jogou pedra No pobre filho de Deus Que estava do lado dele E o que o republicano Assim Cabreiro Olhando para o chão Não é Nem levantava Olhar para o altar De vergonha Aí ele batia no peito Assim humilde E dizia Ô pai Perdoa-me Porque eu sou um pecador Aí Jesus chega para Jesus chega para Pedro E diz assim Pedro Das duas Qual é a oração mais sincera? Qual é a melhor oração? E qual é a melhor oração? Como é? Qual é? Das duas Vocês estão pensando? Vocês estão pensando? A opção A Fariseu A opção B Republicano O mais simples Né Sandra? O Humilde Que não se exaltou A si mesmo Aliás Reconheceu-se Pecador Né? Veio do coração Né Dudu Porque ele sabia Ele sabia Ele sabia que ele pecava Como todos nós pecamos E o outro Não O outro Eu sou a cocada preta Viu papai do céu Olha por mim Mas esse daqui O seu mete no fogo No inferno Não dá Não dá Não dá Não dá pra orar assim Não dá pra fazer Ideias de pedidos A Deus Desse modo Né? Nem agradecimento Já vi orações Interessantes Estou interessando É? Então Olha aqui Maria Sua língua não coçou não? Não Hoje você está sem coceira Foi? Estou ficando preocupada Dê uma coçada aí Suba por favor Cadê? Ela está preparando o microfone Pega uma Uma peinazinha Faz uma coçadinha Nela aí Dudu Na garganta Pois é né? Então Ó Desculpa Vai lá Mari Bom dia Bom dia Um beijinho no coração de todos Ju É o nosso estudo De segunda-feira Né? Sobre a prece Né? Sobre a prece Como que a gente vai Pedir a Deus A gente tem que olhar Dentro de nós Primeiro né? A gente tem que olhar A eficácia da prece Né Dudu? A eficácia da prece Eu acho assim A nossa própria consciência Fala mais alto A nossa própria consciência Ela Ninguém precisa falar nada Ela vem Ela vem em primeiro lugar Como? Olha pra dentro de você Chega a me arrepiar Mas a gente sempre escuta Aquela vozinha Que é a nossa consciência É a nossa consciência Meu Deus Eu tô com o coração Cheio de Mágoa Cheio de rancor Cheio de ódio Como que eu vou Elevar os meus pensamentos Até Deus E pedir algo pra Ele Se do lado Eu não faço nada É isso Dudu Vem assim ó Martelada na consciência Da gente Pesada Porque todos nós Temos consciência As leis de Deus Estão impressas Na nossa consciência Ela já fala mais alto É tão difícil isso Não precisa ninguém Falar nada Né? A consciência Nos acusa E o que que a gente Tem que fazer Como a Jo falou A gente não vai ficar Dar um abraço No nosso inimigo Ou a pessoa Que a gente Não quer bem A gente tem que Elevar os pensamentos Correr Colocar o nome dele Lá no caderno De prece De vibrações Né? Imitir pensamentos bons Pra ele Porque se eu imito Pensamentos bons Pra ele Primeiramente Quem vai receber Sou eu Não é? Não é, Ju? E mais tarde Irradiar luz Claro Irradiar luz Olha A gente tem sempre Que tá mentalizando Na nossa casa No nosso quarteirão No nosso vizinho Iluminando Todo lugar Onde que a gente passa Que a gente vai Desejar o bem Desejar prosperidade Desejar amor Gente, isso é da lei Não tem como fugir disso Tudo que sai daqui De dentro de nós Tava falando isso ontem Tudo que sai De dentro de nós São criações nossas Não é do outro São criações nossas Se for coisa boa Nós vamos ter que sustentar isso Se for coisa ruim também Nós vamos ter que sustentar São filhos nossos E é da lei Que vai voltar pra nós É um bumerangue A gente lança e volta Então por que a gente vai querer sofrer? Que nem a judícia A gente cansa de sofrer Uma hora a gente vai cansar de sofrer E a gente vai começar a mudar Então é isso aí Não adianta nada Eu estar aqui fazendo prece Orando e pedindo a Deus E logo Nossa, quantas pessoas Me passam os nomes Pra levar pro centro E pedir E orar Oh meu Deus Eu tenho que estar vibrando No amor, gente Né? Eu tenho que estar vibrando No amor O amor O pensamento bom O trabalho O perdão Isso já é uma oração Né, Ju E isso Então A gente não vai mudar nunca Faz quantos anos Que nós estamos aqui Quantos Dois mil anos Que Jesus trouxe A boa nova Será que a gente ainda Não aprendeu? Que a gente está Lesando a nós mesmo Isso que tem que ficar Gravado na nossa mente A gente vai estar Lesando a nós mesmo Quem que a gente Vai querer enganar? Quem que a gente Vai querer enganar? A nós mesmo Não é? A nós mesmo Não tem como Ou você é Ou você não é Não é? A gente está sofrendo Lógico Esse mundo aqui É de De reajuste Né, Ju Não é ainda O mundo de Nós não estamos ainda No mundo de De criaturas Regeneradas Nós estamos Aos poucos Se regenerando Modificando Né? Né? Então é isso aí Uma coisa Muito boa Para a gente Refletir Estou passando Para você Juju Mesmo com um pouco De dor de garganta Mas olha Não coçou não Porque está doendo Estou passando Um beijinho Oh meu Deus Tadinha Agora se eu fui É Recebeu Bálsamo Natural Nessa garganta Até achei estranho Mas tudo bem Melhoras amigo Um beijão Muito obrigada Viu Então tudo bem Né? Falamos de oração Tal e tal Flu 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 Tive A ideia Olha o André Luiz Tive a ideia De que a permissão De Gubb Se converter A missão Desculpem De repente Numa avançada Instituição De pronto-socorro espiritual E aí Olha só Que interessante Que a gente colocou Que é a nossa casa Né? Dezenas de criaturas Desencarnadas Sobredime de prisão Aos círculos inferiores Alinhavam-se Agora Ao lado Da residência De Gabriel Sob a determinação De Gubb Que dizia Aguardar a noite Para os serviços De prece em geral Olha Antes porém Que o dia Expirasse Começaram a surgir Vários elementos Da falagem De Gregório Afirmando-se Dispostos A renovação De caminho Olha que Libertação Que é esse livro O livro Esplêndido Começou o livro Todo Foco ali Eles no Círculo do mal E Gregório Mandando o braço Na casa da Margarida Mais de Sessenta Espíritos Obsessores Acabando com Aquela criatura De repente A ajuda Começa a se efetivar A intervenção Do amor Toda a família Ajudada Os espíritos Colegados Daquela família São ajudados Os espíritos Obsessores E ovoides São socorridos De repente Gente Começa a se atrair Espíritos Pela luz Da casa E são socorridos Também E multidão E tantos outros Socorridos Da falange Do próprio Gregório Pedindo ajuda Pedindo socorro Convencidos Os demais Dizem que era possível Que chocava Que chocavam O que é que acontece Se socorre Em quantidade Em quantidade expressiva E demonstra E o que demonstra E o que demonstra Gente Sandra O que é que demonstra Com todo o andado Do livro O que demonstra Para a gente Demonstra Que o bem Vence sempre Que o bem Vence sempre Que o mal Que o mal Por mais que esteja Organizado Não é Por mais que esteja Estruturado Vai cair Por terra Pelo chão Pelo chão Não é Cai-se O mal Acaba E o mal Vence sempre Então por mais Organizado Que seja Por mais Estruturado Veja Não é Não adianta O bem Vence sempre E qual é a decisão Melhor Jogar no time De Deus Ou jogar Contra Deus Ah Mas eu sou gente Boa Eu não jogo Contra Deus Conversa é essa Juliana está dizendo Será Será que também A gente não fica No time dos neutros Mais pra lá Mais pra cá E a gente dá uma chutadinha Na bola pra um lado Uma chutadinha Na bola pro outro lado Será O que que nos convém mais Qual é uma ação Inteligente Qual é a escolha Melhor A Maria disse ali Pra gente Estamos fadados A felicidade É da lei É da lei De sermos Felizes E o amor Eterno O mal é passageiro Que lindo isso Não é verdade Temos a certeza Que o mal é passageiro Beleza de Creuza Olha que força moral Que dá pra gente E de saber Até 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 Que aquela criaturinha lá Que pisa no teu calo E você ama Fala Ai meu Deus Como eu queria pisar duas vezes No calo dele Aquele filho de Deus Aquele filho de Deus lá Aquela filha de Deus Que é filho de Deus Vai ser feliz E vai amar você Você vai amar E um dia vão se beijar E vão se abraçar E vai dizer Tu lembra fulano A gente A gente não era Tinha umas implicâncias Era Que bobagem Hoje a gente é doidinho Um pelo outro Não é Hoje a gente é doidinho Um pelo outro Não adianta nada Não adianta arrancou Não adianta ficar com raiva do ex Não adianta ficar com raiva da sogra Nem do sogro Nem do genro Nem do cunhado Do vizinho Nada Nada Um dia Vai botar no colo E vai chamar de meu amor Não vai ser aqui agora Como disse Jesus Amar vocês Mas A fatalidade É amar É amar E quando a gente acha assim Ah então eu vou deixar de ficar com raiva de fulano Eu não vou amar não Mas assim Eu vou deixar de ficar com raiva Porque assim eu me liberto Fico livre da pessoa Não é assim não Vínculo feito Vínculo eterno O que vai acontecer É que você vai morrer de amores Por aquela pessoa Eu sei que muitas vezes vocês vão dizer Caramba isso não é muito confortável ou não Mas ao contrário É motivo de encher o coração de alegria As vezes assim a gente conversa com Com as amigas Né Maria Dizem Olha fulano que você não gosta muito Eu não queria dizer isso pra você não Mas um dia você vai botar no colo Ele vai dizer Eu te amo Viu meu bem Mas tinha que vir com o meu filho Que era pra eu pegar pela orelha E dizer Ai eu não sei porque Eu tenho o prazer de puxar a orelha desse menino Tadinho Não é? Que nada A gente vai acabar amando Vai acabar amando Vai se apaixonando Vai tendo assim a dificuldade Claro Não é? Vai Mas no final das contas É só beijo e abraço A gente quer correr Por quê? Por que a gente tem que prolongar isso? Né Maria? Por que a gente tem que pegar A estrada mais comprida A maior Por que? Por que a gente não pode pegar o atalho Que agora nós estamos Cheios de informações do bem Então A mensagem de hoje Pra vocês ficarem refletindo É assim Que time vocês estão jogando? Que time é? Que estrada vocês estão fazendo? A maior Ou a menor? Porque vão chegar sempre lá Tá? Vão chegar sempre lá Mas é a maior Ou é a menor? Temos todos o direito Gente De Adiar As nossas situações É um direito nosso Posso não dar conta de 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 apaziguar-me Com determinadas circunstâncias É hoje E é justo que seja assim Eu tenho esse direito Mas Aquilo que deve mexer Com a nossa inteligência Porque nós somos seres inteligentes Vocês são inteligentes? Todos somos Né? Todos estamos aqui Com a vontade De sermos melhores Eu acho que não tem ninguém Aqui perdendo tempo Também nessa sala Então Somos inteligentes Somos espíritos encarnados Que temos vontade De mudança Então vamos refletir melhor Quanto tempo a gente Quer ficar nisso Perdendo tempo Marcando hora Né? Chovendo no molhado Qual é a outra expressão Ilegal Da moda E a turma Juventude Quando eu vou ouvir Diz Batendo pedra Essa coisa Mas eu não conheço Mas assim Que caminho a gente está fazendo? Né? Vamos encurtar mais? Ao menos vamos Não vamos ter morrendo de amor Para certas pessoas Nós vamos não ter Ao menos alguma coisa contra Vamos deixando para lá Devagarzinho Devagarzinho Pergunta Que isso é verdadeiro Né? A Maria disse ali Para a gente Não vamos ser passos Para espíritos inferiores Com certeza Né Maria? Que nos arrastam Ainda mais para baixo É Aliás Vamos Ser cordas Elevadores Vamos puxá-los conosco Com os nossos exemplos E se eles conseguirem puxar a gente A gente tropece A gente cai E a gente fica danado da vida Aí a gente olha Ah sim Você se aproveitou da minha dificuldade Não, peraí Aí você panha com seu exemplo Com sua garra Com a sua força de vontade E arrasta eles Para subir com você Porque os exemplos arrastam multidões E nós podemos fazer isso também Não é? É verdade a gente pensar De se livrar Do espírito inferior Mas vamos pensar de Nos ajudar Para depois ajudar E funciona, hein? Podem ter certeza Que funciona Porque nós estamos aprendendo Que o bem Vence Sempre E aí Olha só Como eles diziam Salve-me Dos juízes Cruéis Não é? Os espíritos Suplicou Emocionando-nos Pela inflexão Da voz Imagina O André Luiz Se emocionou Não posso mais Não posso mais Não suporto Por mais tempo As atrocidades Que sou constrangido A praticar Olha que coisa dolorosa Soube que o próprio Saldanha Se transformou Eu não posso persistir No erro Temo A perseguição De Gregório Mas se é necessário Arrostar as maiores dores E enfrentá-la a ex De bom agrado Preferindo-lhes O golpe Fulminatório A regressar Ajude-me Aspiro A nova estrada Com o bem Apelos como este Foram repetidos Muitas vezes Olha quanta dor Se cansa do mal E não consegue Nem se rebelar Agora sim Por isso que Saldanha Olha Saldanha É um benfeitor De todo jeito Vocês estão pensando Que Saldanha É só um ex Obsessor Transformado Não O Saldanha Por seu lado É um benfeitor Também Porque pelo exemplo Dele Ele está arrastando Multidões A demonstração Que ele se transformou Ele está trazendo Consigo Dezenas e dezenas De espíritos Que já desejavam Se libertar E que muitas vezes Não acreditavam Em si Não tinham forças Por isso gente Que nesse mundo Vai existir Sempre quem esteja Acima de nós Mas sempre Quem esteja Abaixo de nós É a lei Não é? Como nós podemos Observar Espíritos E nos espelhar Neles Nós também Damos exemplos E outros Se espelham Em nós Pessoas mais humildes Espíritos mais humildes Olha a nossa Responsabilidade Nós temos Grande responsabilidade Com a vida E com o mundo Às vezes a gente Pensa É Mas quem sou eu? Qual o sentido Da minha vida? É Sei lá Essa mesmice Esses mesmices O tempo Sempre escasso Sempre mais difícil Quem sou eu? Eu sou o filho de Deus E eu posso ser um Deus Na minha possibilidade Inferior E arrastar multidões Incrível isso Não é? Eu não sou Um mero Ser humano Não é porque Eu não faço diferença Ou eu não estou Nos palanques da vida Ou eu não estou Nos congressos Espíritos maravilhosos Ou também Nos seminários de medicina Importantes Ou não marquei história Ou não sou prêmio Nobel Que eu não vou fazer diferença Ao contrário Pelo contrário Eu tenho uma capacidade divina E Jesus disse isso Jesus garantiu isso E Jesus nunca disse nada Que fosse mentira Nunca Nunca Ninguém nunca foi capaz De apontar uma Pra dizer que ele se contradiz Se contradiz Nunca 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 Analisemos Analisemos a nós mesmos Que caminho Eu estou pegando Quem sou eu Que eu estou fazendo E quantos exemplos Eu estou dando Seja para pessoas encarnadas Seja para espíritos Que me observam Que acreditam Muitas vezes em mim As vezes acreditam em mim As vezes pensam Que eu posso fazer Determinadas coisas Que as vezes ainda sou incapaz Mas Na simplicidade deles Eles acreditam em mim Pessoas Que acreditam em você Antes de concluir Com a prece Eu queria que cada um de vocês Vam fazer uma Terapia de grupo Vou querer quase todos Só que não puder mesmo Digitar Qual o sentimento Que vocês estão tendo agora? Quando se fala De responsabilidade Quando se fala Do potencial divino De vocês Quando se fala Da capacidade de amar Sentimento Agora Que vem na cabeça Assim Uma palavra Todo mundo vai escrever aí Pra gente concluir A mulher disse Dúvida A Maria disse Paz e amor O Joel O Joel Diz A confiança Em Deus André Diz Que eu posso Mais do que Eu estou fazendo A Val A Val Que tudo pode Perseverar Disse a Maria Para a gente Se doar um pouco mais Perseverar Para perseverar Para a gente Que mais Qual é o sentimento Qual é a palavra Qual é o sentimento Que vocês sentem agora Nesse momento Perante a potencialidade divina Que vocês têm Que temos todos Que mais Perseveram para tanto, o que você acha que eu tenho que fazer para melhorar? Ah, meu amigo, a única coisa que eu posso lhe responder é, conhece-te a ti mesmo e mais, conhece a verdade e a verdade te libertará, ensinamento de Jesus, porque eu, como irmã sua, de mesma caminhada, como é que eu posso dizer para você o que você tem que fazer? Jesus sim disse para nós aquilo que temos que fazer, Regina disse para a gente misericórdia, abraço de amor, pedir iluminação, maravilha, né? Então, reflitam cada um de vocês naquilo que o coração de vocês dizem, não é? Aquilo que o coração de vocês disseram, o sentimento que vocês tiveram, não é? Escrevam num papel, que provavelmente depois que a gente fecha a sala, some e colem na geladeira, colem no muro, botem no mural, aquela palavra lá, aquela frase, guardem com vocês, que Deus nos abençoe, aproveitando essa situação aqui, esse carinho de todos, essa energia e agradecendo a Deus porque ele é o pai de tudo, ele é o pai criador, é a Deus que eleve a nossa, nosso coração, não é? Vamos agradecer a Deus, ah, Senhor, pai bom, pai amado, me lembro de Jesus que dizia, bom mestre, ele disse assim, não, bom só o pai que está nos céus, né? Ai de ter misericórdia de nós sempre, ajuda-nos a sermos melhores, ajuda-nos a concretizar os nossos sonhos, aos nossos ideais de espiritualização, que nós não deixemos de lado a nossa vida de mundo, mas que nós nos amemos, sempre. que as nossas orações sejam, não é? De alegria, de agradecimento, de consideração ao privilégio que nós temos de ter a oportunidade de ter encarnado. Nós que estamos aqui, nessa salinha abençoada, agradecemos a Maria de Nazaré, sim, porque ela é mãe de todos e com seu manto de luz, possa nos dar a coragem de continuar a nossa nossa quarta-feira, nossa semana, com alegria e com perseverança, com amor, com coragem, com a vontade de fazer muito mais. Graças a Deus, que assim seja, graças a Deus.